E a Câmara de Goiânia aprovou hoje o projeto de empréstimo da Prefeitura para a realização de obras de mobilidade na cidade. A aprovação por unanimidade aconteceu depois de uma sessão tumultuada no sábado. Os projetos que totalizam 815 milhões de reais foram aprovados por unanimidade e seguiram para a Comissão de Finanças ainda na manhã desta segunda-feira. É importante porque as obras já iniciaram em Goiânia. Goiânia precisa desse recurso. Goiânia se qualificou para poder ter direito a acessar esse dinheiro. E não só Goiânia, outras cidades também o fizeram. Então o dinheiro é escasso. Caso Goiânia não se antecipe, corre o risco de perder esse recurso e por consequência também as obras não se concluíram. Os projetos já tinham sido aprovados anteriormente aqui no plenário da Câmara. No de 780 milhões, a Caixa pediu que o governo federal entrasse como avalista. Já no de 35 milhões, foi alterado o nome do banco responsável pelo empréstimo. Os vereadores da base aliada reforçaram a importância e urgência dos empréstimos, já que as obras já estão em andamento. Um projeto que foi aprovado hoje, que reduz os juros a ser pagos pela Prefeitura, consolida o financiamento e garante os avanços nas obras e serviços tão importantes para que tenhamos melhor qualidade de vida. A Câmara Municipal tem compromisso com a nossa cidade, inclusive os vereadores da oposição. Eu quero cumprimentá-los pelo compromisso com a nossa cidade. Apesar de votar a favor dos projetos, a oposição reforça que o dinheiro poderia ser aplicado também em outras áreas. É a maior dívida que Goiânia contrai e não há nenhuma previsão de investimento em desenvolvimento humano. Nós seguimos com as UPA sem médicos, nós seguimos com o problema da pediatria, agora vem o problema da oncologia, tudo criado por essa atual gestão. Então não há como explicar que se faz obra de grande infraestrutura, mas deixa as pessoas morrerem. É um contrassenso. A expectativa é de que os projetos voltem para a segunda votação no plenário na manhã de terça-feira.